Nossa vida no campo pode parecer simples, mas não é bem assim como você imagina. A gente acorda cedo para ajudar a mover o mundo, com o poder do conhecimento. Em alguns trabalhos, a gente se vira como dá, mas quando precisa, nunca falta parceria. A gente trabalha sempre com planejamento, mas às vezes a gente precisa improvisar. Tem horas que a chuva é mais que bem-vinda, tem horas que a falta dela nos preocupa. A gente vai atrás de resultados, e o nosso maior resultado é a felicidade que essa busca nos proporciona. Porque nós somos agro, porque nós somos pelos produtores rurais, porque nós somos Senar. E estaremos sempre juntos, seja qual for o desafio. Senar. Transformando vidas.